Tia Graça aqui para mais uma aula de linguagem. Tia Graça hoje vou mostrar para vocês a família da letrinha Q. Da letrinha Q. Mas antes de Tia Graça começar com a família, vou contar para vocês porque que o Q está sempre acompanhado do U. Vocês sabiam que a historinha deles é a seguinte? O Q morria de medo de formar palavrinhas. É, aí o que foi que aconteceu? O U, vendo que o Q estava com medo de formar palavrinhas, ele disse, eu vou estar sempre do seu lado para formar suas palavras. E foi isso que aconteceu. Por isso que a família silábica da letrinha Q, o U, vai estar sempre junto dele. Que é para ele não ter medo de formar palavras. Vamos conhecer a família do Q agora? Vamos lá. O Q com o U e com A. Ele vai estar sempre acompanhando a letrinha Q, certo? Essa é a família silábica da letrinha Q. O A, Q, 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 O. Está certo? Então, vamos ver algumas palavrinhas? Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Preste bastante atenção para não errar. Olha aí. Olha outras palavrinhas que a tia colocou. Coqueiro, quilo, quati, aquarela, quadro São palavrinhas que tem a família da letrinha Q Vamos para a nossa atividade agora? Vamos lá Escola Novo Saber, Olinda, 24 de 8 de 2020 Aluno ou aluna, série infantil 4, tia, graça Pula uma linha, tarefa de linguagem Primeiro, complete as palavras com a família da letrinha Q Qua, quer, que, quó Então vocês vão completar com essa família aqui Aqui eu tenho a LÉ Para fazer essa palavrinha, qual é a família aqui? Então, eu vou colocar LÉ Aí você vai LÉ, quá, não dá LÉ, quí, não LÉ, quó, não LÉ, quer Então é o quer que vem daqui E assim você vai completar os outros Vou dizer quais são as palavras Ó, para facilitar Ó, para facilitar Aquário Quilo Queijo Quiabo E aqui? Ah, olha que tia, a graça pegou você de novo Vamos lá Eu quero ver Eu já disse essa palavrinha Eu repeti Prestem atenção Eu quero ver se vocês vão fazer direitinho A Ó Aquarela X Qui Quatro Prestem atenção Tem uma palavrinha repetida que eu repeti Por quê? Porque na próxima aula ao vivo Eu vou trabalhar com essa palavrinha aqui, tá bom? Então prestem atenção e façam direitinho a tarefa Não é tudo de uma vez Pouquinho em pouquinho Mas que tem que escrever, tá certo meus pequenos? Um beijão E até a nossa próxima aula